E vamos falar agora de cultura. Durante os jogos, as 12 cidades-sede receberam uma série de eventos para todos os gostos e idades. Eu fui conhecer uma companhia que está apresentando um trabalho nos trens daqui do Rio de Janeiro. O cenário é famoso, já foi tema de filme. A Central do Brasil é uma das estações de trem mais importantes do país. Recebe cerca de 600 mil pessoas todos os dias. E durante a Copa do Mundo, quem passa por aqui pode embarcar em uma viagem diferente, com música, figurino e interação com o público. Eu fui surpreendido na subida da rampa de acesso. E eu fiquei imaginando que deve ter sido exatamente assim, a descida dos animais da Arca de Noé. O espetáculo de teatro em trânsito começa na Central do Brasil, embarca nos vagões e percorre outras estações num percurso de cerca de duas horas. É assistido por um público que vai à estação para ver a peça e também por quem está de passagem pelo trem. O tema é propício, o tempo que as pessoas passam se deslocando entre um lugar e outro. E o grande ator é o passageiro. Não é só fazer a viagem, mas tornar dessa viagem que seria cotidiana uma experiência. Para muita gente, esse momento da viagem de trem é um momento de sentar e esperar. Mas o espetáculo em trânsito mostra que pode ser diferente. Você pode estar acompanhando uma peça de teatro, por exemplo. A Mônica embarcou na Central do Brasil e está acompanhando o espetáculo. O que você está achando, Mônica? Legal! É uma oportunidade de ter acesso a uma peça cultural, né? É, que a gente não tem acesso a nada, né? Tudo é caro. Então, isso aí divertiria as pessoas voltando para casa, né? Depois de um dia de trabalho estressante, seria legal. Quanto tempo você passa dentro do trem até a sua casa? 45 minutos. O Em Trânsito faz parte da programação selecionada pelo Ministério da Cultura para as 12 cidades sede durante a Copa do Mundo. Ao todo, são 144 projetos de teatro, música, circo, literatura, filmes e muito mais. As atividades são gratuitas. E algumas pessoas ficam absolutamente encantadas e participam e discutem, né? A coisa gera reflexão, gera muito assunto. E agora, por outro lado, também a gente revela o fato de a gente estar muito acostumado a ter esse tempo como um tempo perdido.